Caralho, deixou também Olha o fenômeno, Vitor Acelerou na hora certa, velho Sim Aqui, né? Igualzinho mesmo, mano Ai, que defesa Que isso, que defesa Que defesa também aqui, mano De gracinha, vamos trabalhar Só passou Agora é só uma barraquinha ali, velho Deu o fenômeno, irmão Olha o vento aí O vento só parou Daquele pontinho Caralho, irmão Olha isso Maravilha Deu o 5x7 Deu o 5x7 já 5x7, 5x7 Mano, não vi outro jogo que ia ver 5x1 Espera, não espera ganha de novo Tá vindo para lá Mas eu falei Mas eles começaram muito ruim, né, mano Cara, mas isso aí é... Eu acho que ele tá meio aleatório Tá meio aleatório, entendeu, Nen? Nossa senhora Nossa senhora Que bola Nen, como é que salva, velho? Hã? Não foi, irmão? Sim, sim Porinho e duas Porinho e duas Não tem nem Sai que é do Nen, irmão Sai que é do Nen A bola é forte dele Nen é mais fraco É mais fraco É, eu vou dividir no Nen É, mas ele que existe Esse profissional não foi Que bola, hein Que bola, hein Que bola, hein Que bola, hein Tá com o escarpeão com o pescoço desse, hein, cara Não é mesmo, saco Os caras são sacando, não É que bola, não, pra atacar O vento desse Boa, Bruno Taca-me aqui o cabeça Não tem que ir Taca-me aqui o cara Bota a coxa pra baixo Isaac, hein Cara de corvo Bota a coxa pra baixo Tá com o que ele vai lá? 7 e 9, isso? 7 e 9 9 e 7 É, 7 e 9 7 e 10 O vento parou Agora, hein Parou de novo Sabe quanto esse vento é parado? É um barulho aqui Daqui a pouco ele roda Ele vai rodar Fizeram coisa aí Quebrou? Isso é diferente Diferente Deu uma Diagonal Não, é a Diagonal Deu um tempo passado Deu um tempo esfrutado O moleque lá sente junto Todo mundo fala A gente tava marrendo mais chato Vai dar melhor bola Deu um tempo atrás Deu um tempo rápido Sim Cara, que bola do Bruninho Que moleque nojento Que moleque nojento Olha, Bruninho, saca no Biel Ô, Bruninho, tá muito nojento Saca no Biel, Bruninho Saca no Biel, Bruninho No Nen no Nen Caraca Saca no Janari, porra Cadê o Janari? Cadê o Janari? Cadê o Janari? Olha o Otávio É o Otávio É o Otávio Não é o Otávio Não é o Otávio Que força Não é o Otávio Ó Que bola, hein? Dê Não é de longe Eu vou tirar de frente Tá muito bola, hein? Que bola, hein? Uma posição E aí, papai! Nossa senhora, que bola, mané, agora! Caralho, 38 pontos da habilitação. Escondeu ali agora... Ai, saca no Neymar, joga no Neymar, saca no Neymar. 38 pontos. Sacou. Toma o que te mandaram. Fora! Pesou o homem, bota mais peso! Bota mais peso nas costas dele! Caralho! Bota mais peso no homem. Pode voltar para o Vitor Real, pode voltar. Só te ouvir, porra, hein? Irmão, bota o Munei. Caralho, o Ferreira vai derrubar o Vitor Real. A gente tem bola, hein? Aí, cara... Os dois são muito iguais nessa bola aí, tá? Olha o Gaigão falou, eu tenho maior dificuldade de defender o Vitor Real. Quebrou, hein? Vamos, vamos! Fenômeno! Caraguaia! Caraguaia, filho! Caraguaia! Caraguaia! Ô, caixa abaixo! Caragão! Tem um monte que a gente vai defender suas bolas, né? Tá com aquilo lá, 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 lá... 11h12. A gente vai mexer ainda na live aí, pra ir pra lá. Não tô na live, não. Só gravando aqui. Não, não. Calma! Aí, tá que passou, velho. Aí, que bola, hein? Que isso? Nível hard agora, Farael? Caraguaia! Ataque do Vitor Real. É todo que... 12h12, hein? Jogado! Calibradíssimo o jogo. Já parou na hora certa, velho. Aí, merece uma foto nossa, hein? Esse cara veio aqui tirar uma foto nossa aqui. Espera aí, velho. Calma, tá maluco, né? Não, cai, não, garoto. Tira a mão da renda do jogo. Ô, Vitor! Cara de combi, velho! É, mano. Tira a mão da renda do jogo, cara. Aí, ó. Fala assim, né, velho? Loreiro! Bora pra rapaziada, né, filho? Onde tá o pit, né? Alguém, se pode não dar. Ainda vai, né? Que raiva isso, mano. Que raiva isso, mano? Que raiva isso, mano. Eu não vou abraçar isso aí, cara. Olha o intermato mesmo. Boa, barro! Boa! Boa, barro! Boa, barro! Boa, barro! Boa! Boa! Boa, barro! Boa, barro! Ajeita a gravatinha, né? 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 Ajeita a gravatinha, né?